Quando tudo parece desabar E os problemas são demais Às vezes eu não vejo a solução Mas essa vida é mesmo assim Quando tudo parece desabar Eu ergo os olhos para o céu A minha fé não está no que eu vejo Eu tenho Deus que vai lutar por mim Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar Eu cumpri o meu Deus que está comigo até o fim Quando tudo parece desabar E os problemas são demais Às vezes eu não vejo a solução Mas essa vida é mesmo assim Quando tudo parece desabar Eu ergo os olhos para o céu A minha fé não está no que eu vejo Eu tenho Deus que vai lutar por mim Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar Eu confio no meu Deus que está comigo até o fim Eu confio no meu Deus que está comigo até o fim Eu entrei na porta alcançando vidas Cada um importa nosso tempo É agora eu estou fazendo história Estou subindo patamares Eu falei e bicadeia se soltaram em realidade Que são fácil de pessoas que viveram em areia Suas bases num embate do nosso contraste com a eternidade Seu amor nos fez as pazes E eu passei de fase Vendo que os problemas estão batendo a minha porta Minha confiança está firmada nessa rocha Eu deixei o transitório para viver eternamente Minha fé que vai além da razão e sentimento Quem tenta me abalar Sei que é coisa de momento Tempestade vem em vão Eu não abro mundo a minha fé Essa base me sustenta A rocha eterna me mandou de pé Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar Eu confio Eu confio Eu confio até o final Eu confio 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 Se inscreva no canal.